Fabricada em Córdoba, na Argentina, a nova Nissan Frontier chega ao Brasil no final deste mês de abril. A montadora já fez o lançamento oficial da picape, confira! Novo design, novas tecnologias e ainda mais robustez. Esses são os pilares da nova Nissan Frontier, que chega ao mercado brasileiro no final do mês de abril. Com mais de 80 anos de experiência na fabricação de picapes, a Nissan superou-se novamente para entregar seu melhor utilitário feito até hoje aos consumidores. Fabricada pela Nissan em Córdoba, Argentina, a nova Nissan Frontier também ganhou mais pacotes de acabamento. Agora é encontrada em seis ações, sendo três inéditas, além das configurações S, Ataque e Xe, disponíveis no modelo anterior. As novas opções SE, Platinum e a diferenciada Pro 4X. Estas duas últimas dividem o topo da linha, com foco em públicos distintos. Com as novidades, a linha do utilitário oferece opções voltadas para um grupo ainda maior de consumidores. Dos que buscam aventura, passando pelos que privilegiam o conforto e os que querem um veículo para o trabalho. A nova Nissan Frontier chega com um desenho que mistura estilo robusto, elegante e imponente. A grade e os saróis com projetor de LED quadruplos em forma de C, tornam a frente única e facilmente reconhecível. A nova Nissan Frontier possui duas configurações de motor a diesel. Uma com dois turbos de 190 cv e 45,9 kgfm de torque. E outra com 163 cv e 43,3 kgfm. Esse consagrado e eficiente motor da Nissan confere a força necessária para a picape transportar cargas pesadas na caçamba, ou arrastar 3.500 kgfm, tornando-se ideal também para realizar diferentes tarefas no asfalto ou fora da estrada. O DNA de força e robustez da linha Nissan foi a um novo patamar com a nova Frontier. O modelo apresenta novas tecnologias e passou por uma evolução mecânica em comparação com a sua antecessora. No console central, próximo da alavanca do câmbio, um seletor permite a escolha do modo de condução entre quatro opções, Standard, Sport, Off-Road e Tall. Este recurso se une ao reconhecido sistema Shift on the Fly, para a seleção de tração, que permite a fácil troca entre as opções 4x2, 4x4 Hang e 4x4 Low. A versão Pro 4X ainda conta com um bloqueio do diferencial traseiro para garantir ainda mais disposição para enfrentar as adversidades. Ele é ativado por meio de um botão no console central com a tração 4x4 Low engatada e permite utilizar o torque na roda que tem mais aderência à superfície, evitando deslizamento excessivo na roda oposta. A nova Nissan Frontier tem 31,6 graus de ângulo de ataque, 25,7 graus de saída e 25,2 centímetros de vão livre, o que permite que ela supere os obstáculos mais severos. A caçamba também mereceu atenção especial. A picape da Nissan agora apresenta uma excelente combinação de carga útil e volume. Para isso, o compartimento tem uma altura maior em relação à sua antecessora, 25 milímetros perto da cabine e até 50 milímetros nas laterais perto da tampa, tendo capacidade para receber até 1.054 litros de carga e a capacidade é de 1.043 quilogramas. Prática e confortável também é a cabine da nova picape japonesa. Cada versão tem seu acabamento diferenciado, o que inclui diferentes materiais e textura para os bancos, que na dianteira segue a tradição da Nissan de serem gravidade zero. Eles são produzidos tendo como base tecnologia desenvolvida pela NASA para eliminar a fadiga e melhorar o conforto para o condutor. O painel de instrumentos tem a maior tela TFT do segmento, com 7 polegadas e com imagem de alta qualidade. Além dela, a picape ainda conta com uma tela de 8 polegadas para o sistema multimídia no console central. Ela se conecta aos smartphones e permite que os usuários ativem recursos convenientes, como streaming de áudio por Bluetooth, reconhecimento de voz e navegação. Entre as muitas tecnologias integradas está o conjunto que forma o Nissan Intelligent Safety Shield, um escudo de segurança para o veículo, ajudando a proteger o motorista e os passageiros de riscos potenciais e proporcionando tranquilidade. Entre esses sistemas está o alerta avançado de colisão frontal, que monitora dois veículos à frente e o veículo diretamente à frente para reduzir o risco de acidentes com vários carros e um eventual engavetamento, por exemplo. Ele atua em conjunto com o assistente inteligente de frenagem, cuja função é frear o veículo caso o motorista não atue. Legenda Adriana Zanotto